Subindo o muro do quintal, ouvindo a mulher batando aranha pra brincar duas aranhas Botar as aranhas para brigar Expressão popular que define a prática sensual Na qual duas parceiras atritam o órgão sensual Um contra o outro Oi Nóxicos, vocês estão bão? Hoje vamos falar aí de um episódio daquele programa Shark Tank Sobre o aplicativo Teia Que é um aplicativamente... Nossa, aplicativamente... Foda gravar na madrugada, Jurgito Que é um aplicativo para relacionamentos Labs BQs 4K E as responsáveis por esse aplicativo foram lá tentar pedir grana Sem nenhum sentido, sem nenhuma estratégia Apenas com uma pauta lacradora que não deu certo E ilustra muito bem, mais uma vez, a regra Quem lacra não lucra Vem ser feliz! Não quero não! Porque essa é a regra Nós temos ali Barbie, nós temos aquele filme lá da Emma Stone agora O Pobres Criaturas Que são exemplos de produtos lacradores que deram lucro Mas a regra é teia Não há espaço para ideologia furada no comércio A não ser que você queira apenas militar a sua agendinha Eu gosto de colocar aranha pra brincar Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal Deixa seu like, se inscreve, deixa aquele oizinho pra ajudar no algoritmo Além de pedir o like que eu tô realmente precisando pra tirar o canal um pouquinho Desta fase que nós sabemos, né? Como é que é Eu peço também que vocês comentem qualquer coisa Realmente qualquer coisa Não sabe o que comentar? Comenta aí Briga de aranhas Tá tudo certo Assim você me ajuda E deixa a sovacuda de cabelo em pé Vou processar todos vocês Você pode ter certeza disso Você pode ser um membre desse canal Clicando no botão Seja membro Membros assistem antes ao conteúdo do canal E planos a partir de Três real Três Você pode ajudar também com o Live Pix Ou com o Pix tradicional Os links estão aí na tela pra você O valor é o que o seu coração mandar Tira o escorpião do pulso Quer ser um parceiro? Quer anunciar aqui? Quer fechar uma parceria? Que seja bom para os dois? Nerdfamilia.gmail.com Eu preciso de um companheiro Quer algo que realmente funciona Ao contrário desse aplicativo Teia Que eu vou falar pra vocês aqui? Faça a sua consultoria com o João Do canal Cadeira Certa E compre pela primeira vez na sua vida A cadeira que foi feita especialmente pra você Seja ela Office ou Gamer Deixa com o João Que é especialista no assunto É só fazer a consultoria com ele bem rapidinho Ele vai passar pra você o link Vai caber no seu bolso E você terá conforto E disposição durante o seu dia E já aproveita e se inscreve no canal Cadeira Certa Que não para de crescer esse negócio Quero também agradecer o Jorjeta por essas edições Que deixam as aranhas de cabelo em pé E claro também se inscreva no canal Jorjeta E agradecer aos mais de 68 mil nox E agradecer aos mais de 68 mil nox A todos vocês Eu disse todos Porque todos e todas Redundância Todos e demência E diversidade E para pro vídeo Fala família Belezinha Eu sou o Omar Esse é o canal Nerd de família Mano Mais uma vez Alguém aí Do Lacry Sound Corporation Tentou usar ali O Shark Tank Que é aquele produto Que você pede investimento Para o seu negócio Para o seu projeto Para tentar lacrar E passar uma agenda para frente Não deu certo da primeira vez E não deu certo agora também Primeira vez nós tivemos Aquela moça de aparência Muito saudável Você devia ser cancelado Contrariando os padrões De beleza Socialmente construídos Tudo é construção social Não Você é burro cara Quem queria vender Lingeries plus size É impossível Não lembrar do filme Norbit E somente para mulheres Ou seja Se você era o marido De uma mulher E quisesse comprar Uma lingerie para ela Você não teria acesso A loja Mas lembram dela gente Eu não me lembro Eu não me lembro Bata barões Tudo bem Eu sou Aline Turano Dona da lingerie Lingerie plus size Como vocês podem ver Eu sou uma mulher gorda O que isso quer dizer? Nada Tu nichada Sim Ou você deveria ter lingerie De todos os tamanhos Porque você não está Separando uma coisa de outra Ou você deveria ter uma linha Para atender a mulher Plus size Quer dizer E eu vejo que você Eu estou falando como negócio Não estou falando como propósito Esse é o tal do mula É uma inteligência Muito difícil de acompanhar É uma lógica incrível A mulher entra no Shark Tank E ela começa a contestar A galera que está lá Para ela pedir dinheiro Eles estão tentando explicar Para ela como funciona o negócio E ela ao invés disso Ela tenta militar para cima Da galera que vai pôr dinheiro No negócio dela Ou não vai colocar né? É a mesma coisa Quando eu tinha doceria Eu colocar na placa Só servimos mulheres Com transição capilar É claro que é uma ideia Que vai flopar Não tem nenhum sentido E nós tivemos Essas duas moçoiras aí Que está na tela Para você passando Que tiveram a brilhante ideia De criar um aplicativo Chamado Teia A piada das aranhas Você percebe? Que tem um fundinho De piada aí Que é um aplicativo Para você Dar uma lambi Para você Conhecer mulheres Lesbiques E ter relacionamentos Ou mesmo amizade Eu realmente Eu não sei Se foi zoeira esse nome É que nem aqui Na minha cidade Tem uma Daquelas barraquinhas De lanche De podrão né? Que numa época Colocou o nome De um dos lanches Como Entope o cano Que nojo Que era uma espécie De um triple x-tudo ali Em vez de sachê De ketchup maionese Vinha sachê De diabo verde Para você Mas pelos ingredientes E como era feito Naquela época Eu tenho certeza Que não teria A consistência Que entupiria Uma privada Mas a galera Vai para esse tipo De programa Já trajadinha De militante Cheio de bandeira E não sei o que Mas Elas estão jogando Contra o próprio time Eu sou a Pepe Eu sou a Raissa E nós somos Do aplicativo Teia A Teia é um aplicativo De conexões Entre mulheres Lésbicas Bi Trans Se conhecerem Mas o aplicativo Teia Que é para colocar As aranhas Para brigar Que acima de tudo A gente está aqui Em prol do amor Mentiroso Seria ali O primeiro aplicativo Exclusivo Para as mulheres Lesbiquês 4K Se relacionarem Mas Especificamente Para mulheres Assim Que bom Não que outros aplicativos Já existem E você pode filtrar Essa opção Não Eles quiseram fazer Um negócio mais específico Tipo assim Um open bar Da Ana Carolina Lero 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 E a justificativa É que nos aplicativos Grandes Já conhecidos De relacionamento A mulher não tem A segurança necessária E ainda Sofre algum tipo De preconceito Que ninguém sabe Onde está Mas Elas estão dizendo Que existe Ah tá Aí vem A parte Da incoerência E da hipocrisia Que essa galera Mais uma vez Do Ouroboros Que é a cobra Comendo o próprio rabo Sempre está presente Entre os progressistas É que você Só pode ser Uma mulher Lesbiquê Para entrar Certo? E como garantir isso? Os cadastros Serão feitos apenas Por convite Da pessoa A pessoa tem que Convidar Aquela pessoa E ela tem que Confirmar as informações No cadastro E demonstrar Que ela é Realmente Biologicamente Uma mulher Lesbiquê Impossibilitando Por exemplo Mulheres Trens Lesbiquês De entrar No aplicativo Cara Isso é Maravilhoso Maravilhoso Essa galera Eles realmente Não conseguem Chegar no consenso Porque não existe Consenso Quando a militância É vaga Elas estão Assumindo Mulheres Mas como algo Biológico Elas responderam Finalmente A pergunta De Matt Walsh O aplicativo Já se faz Automaticamente Transfóbics Antes de nascer Pois traz Ali Para ser Usuário Do aplicativo Você tem O critério Biológico De ser mulher E não O ideológico Pois aquele Que se identificar Como uma mulher Lesbiquê Não poderás Entrar na teia Das aranhas Only spiders Allow it Ou melhor Apenas aranhas Nascidas assim Poderão adentrar O recinto Eu tô passada Chocada Meu Deus Percebe a burrice Do bagulho Eles quiseram Criar um aplicativo De inclusão Para lacrar Mas eles atingem Os parceirinhos De movimentos Que é o movimento LGTV Tren Sei lá Mas a gente sabe Que hoje é tudo ali Do mesmo espectro Feministim LGTV E etc Unidos para derrotar O fascismo Não precisa ser Necessariamente um date A gente chega numa cidade Vão pro lugar Que apoia a comunidade LGBT E de que Pra AJ Da grande desconto Por que que eu não assinaria isso? Não E as gênias As duas gênias Do capitalismo Ali Elas foram E falar com a galera Investidora Sem ter nenhuma Proposta de lucro Pra eles Sem retorno E ainda pediram 700 mil reais Eu acho que era Por 20% Da empresa Você vê que é o tamanho Do ego A proporção Da burrice O máximo Que elas conseguiram Dizer ali Pro pessoal É que em nove meses Elas estariam No zero a zero É tipo Investidor da Disney Hoje né Que você chega lá O máximo Que você vai conseguir Num filme da Disney Que já tem Os identitarismos É se pagar Coloca uma mulher lésbica É tão atrativo Você botar dinheiro aqui Quando você Comprar um VIP Num bar Pra ver show Do Detonautas Qualquer valor Que você pagou Você tá sendo roubado Essas duas mulheres Elas pensam Nos investidores ali Como um governo Xochalista Que sempre vai botar Muita grana Em porcaria Que vai perder Muito dinheiro Sem se preocupar Com isso Tipo o cinema nacional Peça da Cláudia Raia Sabe Especial da Daniela Mercury Irmã do Fredão Tudo bom? É uma galera Completamente Desconectada Da realidade financeira Do mundo Será que é mesmo? Ou é oportunismo puro? É o dinheiro né? Até quando esse programa Foi ao ar Elas tinham ali Acho que 270 mulheres Que já estavam No beta teste Do aplicativo Da parte gratuita Elas tão pedindo 700 mil reais Num aplicativo Que tem 270 mulheres No teste E de graça Aí vão vir Aí vem o aplicativo premium Que é pra arrecadar O valor Meu Deus do céu Nem me dê bom dia hoje Porque eu quero Meu dinheiro Mas pelo menos Nesse aplicativo Você vai evitar O preconceito A galera acha Que os héteros Entram nesses aplicativos Pra ficar Caçoando Né? De lesbiquê Essas coisas assim Não existe esse mundo E eles não percebem Que metade dos investidores Estão ali São homens Elas tão desqualificando Os homens Inclusive pra emprestar Dinheiro Pra elas Eu falo gente Se a galera é de movimento Progressista E etc Não come picles Porque a cabeça Não entra No pote Elas não cogitaram Quando elas estavam fazendo As lozinhas delas Que elas vão apresentando Como vai ser o aplicativo Elas não pensaram assim Não, a gente tem que dar Pros investidores Um retorno de lucro Ó, tanto tempo Nós devemos ter Uma meta de um milhão De reais E aí a gente já paga E vocês ficam 20% Não É tudo assim ó Dá o dinheiro Que a gente vai perder O seu dinheiro E meu dinheiro Eu gastei Eu gastei Desculpa, não dá A gente percebe Que esse mercado Ele é muito voltado Pro mercado masculino Ou seja, as marcas Elas fazem muito mais ações Com reis E não com mulheres Elas Tipas, bissexuais E agora Com o aplicativo Já validado E testado A gente tá em busca De 700 mil reais Por 20% Da empresa Pra começar a tracionar E ganhar volume de usuário Meninas Parabéns Tô fora Eu não tenho local De fala No negócio de vocês E eu tenho um pouco De medo de ser reprimido Dentro do meu próprio negócio Faz sentido pra vocês? Só pra saber Se eu tô falando Alguma grosera Faz sentido Eu tô fora E a ideia do aplicativo É dar desconto Ali em restaurantes Lanchonetes Bares Hotéis Pra que Aquelas pessoas Se sintam bem E possam ali Frequentar esses lugares Sem sofrer Qualquer tipo De fobia É um negócio Muito absurdo Porque Essas empresas Que vão fazer Qualquer tipo De parceria Com esse aplicativo Elas já tão sinalizando Algo que não deu certo Em muitos países do mundo Países que quiseram Nichar o seu comércio Apenas para LGTV Apenas Todos fecharam E mesmo que a empresa Não faça isso Ela apenas fomente Que aqui não tem É um negócio Que não tem resultado Porque não existe Uma guarda Para isso Queria fazer Tantas piadas aqui Mas eu sei Que eu não posso E eles dariam isso Em forma de Grandes descontos Por exemplo Você come duas E paga uma Porque não comeu Só lambeu Ai meu Deus do céu Brincadeiras à parte Olha que absurdo Não existe almoço Grátis Quem iria pagar isso Inclusive isso Fica na cabeça Do investidor Peraí Você vai fechar Um contrato Com aquele restaurante E você não vai dar E você não vai dar nada Para o restaurante A não ser A sua presença Garantir a sua presença Pagando 50% Do valor Mas genial Super xoxalista Super maravilhoso Alguém tem que pagar Aquela conta Mas quem vai pagar? O investidor? Por isso que não deu certo Eu juro que Dava para fazer Esse aplicativo Se a gente estivesse Num mundo sério Se a gente estivesse Num mundo hoje Normal Daria para ser Uma esquete Por exemplo De Porta dos Fundos Duas pessoas ali Usando esse aplicativo E falando Aqui a gente tem Tanto por cento de desconto E piadas Que nem eu fiz agora Pediria um linguado Entendeu? Judite Me ouve Imagina Que maravilhoso Eu não sei Se esse aplicativo Funcionou Porque hoje Quando eu estava Fazendo esse vídeo Hoje é domingo Aqui né Eu estou fazendo aqui Esse vídeo no domingo Mas eu tentei procurar Na Play Store O aplicativo E não achei Se ele está lá Para baixo Lá para baixo Lá para baixo Eu não sei Você põe teia Abre um monte de coisa Do Homem-Aranha De jogo Eu não achei o aplicativo Eu não sei se ele vingou Provavelmente não Mas você imagina Que maravilhoso Você pegar E ele ter um reconhecimento Facial E ele não reconhecer Uma trans Como mulher Para poder se cadastrar Você é homem I'm Lady Boy As próprias Lacrolas Lesbiquês 4K As responsáveis Por essa empresa Criaram O maior sistema Segregatório De trens Que eu já vi Na minha vida Nem o Silas Malafaia Acho que conseguiria Criar algo Tão genial Para dar desculpa Para excluir Algum tipo de gente Que ele não gostaria Que sei lá Fosse na igreja De ele Não sei Isso não existe Mas progressistas Essa mentira Causa insegurança As mulheres Isso é maravilhoso Paised Né Essas duas Perguntar por exemplo Gênero Sexualidade Etc Pode ser Informação sensível Só que a gente Não tem como não perguntar Um homem pode entrar Não Porque tem que ter convite Por esse motivo Eu tô fora Mas parabéns Horrível Horrível Uma proposta Absurda Esdrúxula Sem previsão De retorno Trens fóbiques Sem nenhum tipo De estratégia Para atingir Principalmente Os investidores Que ali estavam Uma proposta Xoxalista Que visa Pegar apenas O dinheiro de alguém E gastar super mal Uma das piores coisas Que eu já vi Alguém pôr dinheiro Desde aquele filme Da Xuxa Lá Uma fada Veio me visitar Uma foda Isso é talento Para o fracasso Que não deixa De ser um talento Tem gente Que é talentosa Para isso Só vendemos Coca-Cola Se a pessoa For muito diabética Percebe? O nicho É claro Termina aqui Com duas palavras Para vocês meninas Parabéns E vou resumir Com duas palavras Parabéns Antes de terminar Esse vídeo Vamos falar Do game Que ficou passando Ali atrás E ele é bem obscuro Ele é o Android Assault Do Sega CD É exclusivíssimo Para o console da Sega Agora eu não lembro Nem se é para o Sega CD Ou para o Mega CD Mas está rodando ali É um game De navinha Né? Navinha com robôs Que era bem comum A gente tinha muita série Macross Transformers Bebe dessa água Android Assault É um exclusivo Desse console Eu não sei agora Desculpe se realmente Saiu uma versão Propiciente Nessa época Mas eu lembro Eu acho que não Mas é um game Fantástico Para o Sega CD Que eu não tive o prazer De jogar Durante a existência Do console Então eu joguei Emulação Um jogo muito legal Era o tipo de jogo Que a gente não queria jogar No Sega CD Porque era um jogo Normal Um pouco mais bem feito Que os games de Mega Drive A gente queria jogar Filminho interativo E esse aqui Saiu um pouquinho Dessa bolha Mas recomendo demais Android Assault Tá? E se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Não esquece de ativar O sininho das notificações Confira se está ativado E confira em sua inscrição Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Para deixar aquela Sua cor de cabelo em pé Ajudar esse canal a crescer E claro Comentem à vontade Para o bem e para o mal Pois esse canal é democrático sempre Um abraço A gente se vê E a gente se vê No próximo vídeo Pode ser? Como que chama gatinho? Cadê o gatinho? Pzy, 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 pzy Pzy, pzy, pzy Ui A CIDADE NO BRASIL